A língua é coisa Precisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou O pensamento ficou Com a lembrança que o outro Cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Tenha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Vai se encontrar Seja o que vier Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar